O que será que gera mais desejo no consumidor em Pilates? O que faz um estúdio ser mais atrativo do que o outro? Então se você tem um estúdio de Pilates e quer entender algumas estratégias para captar clientes até com mais velocidade, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te trazer aqui algumas estratégias assertivas da gestão em Pilates, tá bom? Primeiro, gente, a atração tem a ver com pontos, principalmente de conforto, tá? Então quando a gente vai falar sobre conforto, a gente precisa falar sobre disposição de aparelhos, você precisa evitar aparelhos cruzando um no outro, isso dá uma sensação de labirinto e não é interessante, não é atrativo, não é confortável, tá? Então a disposição dos aparelhos precisam estar em harmonia, em fileiras, com um espaço pelo menos de um metro para cada um, para você conseguir ter ali um ambiente acolhedor e esse cliente conseguir se deslocar com facilidade. Outra coisa em relação ao espaço é a organização. Então tudo precisa ter lugar. Acessórios tendem a ser o mal dos instrutores e dos gestores, deixar as coisas tudo cada hora no lugar. Isso não é atrativo, principalmente ao campo sensorial da visão. Então você precisa ter lugar para tudo, manter tudo em harmonia. Isso facilita até mesmo na limpeza, tá? Que é um outro ponto também de conforto muito importante dentro do seu espaço. E na relação de captação, eu vou te dar sugestão para aprofundar sobre marketing sensorial. O marketing sensorial, ele está diretamente ligado ao encantamento de clientes. Então você pode abusar dos campos sensoriais, todos eles. Visão, olfato, paladar, o tato. Então todos os campos sensoriais são importantes nesse contexto e com certeza você vai conseguir trazer ainda mais clientes somente pelo fato conforto, tá? A memória afetiva é o ponto crucial que você tem que chegar nesse cliente. Então só ali ele vai encontrar aquele atendimento especial, só ali ele vai encontrar aquele cafezinho, só ali ele vai encontrar aquele espaço mais acolhedor. Enfim, você vai tendo certos rótulos aí na sua região e com certeza você vai se tornando referência, às vezes não só por o ponto principal que é do atendimento e resultados. Você vai tendo aí outros pontos de referência e de indicação por esse ambiente acolhedor. Então eu espero que você tenha entendido, gostado do tema e manda aqui nos comentários se você já faz algum desses pontos para atrair mais clientes. E se você quiser um vídeo mais aprofundado sobre marketing sensorial, também manda aqui, deixa o seu like que a gente faz um vídeo especial para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo!